O que é isso? Aaaaaaah! Olha lá, a boquinha! A boquinha! Não dá essa lendazinha muito feia! Não dá! Mas quanto mais feio, melhor! Entendeu? Deixa eu ver o que tá acontecendo com esse cidadão aqui. Sai daqui, bruxa queca! Eu sou mais ou menos. Não dá camisera, não. É que eu sou o Starplay analógico, mano. Que? Meu Deus, tu é analógico, mano? Como é que eu posso? É... Eu também. Você não me conhece, não? Rei da bala... Jaca. Tá feito escuro. Mas você tá vendo alguma coisa? Não, nada. Só tá feito escuro. Nada? Nada. Esse é meu mundo sem você. Como é que... Eita desgraça, velho. Uou, meu lençol trobado. Já tá todo bagunçado. Mas... Mas... Batendo a canelinha, acabou. Traz sal, traz sal. Meu pensão, pressão caiu. Traz sal, traz sal. Tem capa. Tem capa. Alô, mentiroso? Muito obrigado. Muito obrigado. Eita desgraça. Eita desgraça. Meu Deus do céu. Eita lapada do caralho. Toma no crânio. Toma pedrada. Meu Deus do céu. Como é que é o nome do hack? Meu nome é melhor. Como é que é o nome? Melhor. Como é que é o nome? Melhor. Como é que é o nome? Eu sou o melhor. Vixe, não olha pra trás, não. Ai, meu Deus. Fica parado. O que foi? Tem alguma coisa atrás de tu. É o diabo. Não consegue, né? Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Você caiu do mal no rato. Esse cara tá de regedito, mano. Esse cara tá de regedito, mano. Tá macruindo, vai queimar pra aqui, tropa. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Ah, agora eu entendi. Tá aí. Tá brabo, é? Tá divertido. Que loucura. Tá ficando boot, mano? Me traçaram. Nunca nem vi que dia foi esse. Meu irmão, não tem condições, velho. Tá ligado que dá uma indignação interna, velho. Ah, é. Falou, seus otários. Falta nunca mais, Traste dos Infernos. Filho, raparilho coordenado. Como desgraçado. Eu fico embotado. Nossa senhora, tem que tomar no rato. Esse cara é muito bom, filho. Nossa senhora. Nossa senhora. Que eu só não morri, porque eu também não sirvo nem pra morrer. Meu nome é João. Conhecido como matador de onça. Esse cara tá de regedito, mano. Esse cara tá de regedito, mano. Tá macrudo, vai queimar por aqui, troca. Eu sou obrigado a falar. Eu sou o melhor. O meu Deus. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Legenda por Sônia Ruberti